Hey, censuradas! Bem-vindos de volta! Esse vídeo vai ser meio aleatório e cheio de novidades. É importante que vocês fiquem até o final para entender tudo, tá? Bom, é isso, eu espero que vocês gostem. No final de novembro do ano passado, 2021, eu publiquei um vídeo aqui no canal, contando para vocês que eu tinha alguns novos projetos na minha vida e que eu precisava focar neles, focar a minha energia, o meu tempo. E por conta disso, eu tomei uma decisão difícil, mas necessária, de me afastar aqui do canal por um tempo indeterminado. Alguns de vocês continuaram me seguindo no Instagram, já devem saber mais ou menos o que está acontecendo. Outros provavelmente não fazem ideia do que aconteceu na minha vida durante esse tempo. Hoje eu estou de volta, começando um novo ciclo que eu quero muito compartilhar com vocês. Daqui a quatro dias minha vida vai mudar completamente e eu vou lavar vocês junto comigo. Eu vou fazer o meu segundo intercâmbio. É uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, eu estou muito ansiosa, estou com vários sentimentos misturados aqui dentro. Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, eu estou com muito medo, eu não faço ideia do que esperar. É uma experiência completamente nova, porque eu já falei do primeiro intercâmbio que eu fiz na minha vida aqui no canal. Se você não viu, clica aqui no card. Porém, foi um intercâmbio que eu fiz em 2006, então tem mais de 15 anos. Foi só por duas semanas, agora estou indo ficar meses. E tinha sido intercâmbio de estudo, esse que eu estou fazendo agora é outro tipo de intercâmbio. Então, realmente é uma experiência completamente única na minha vida. Eu sei que muitas pessoas que me assistem são apaixonadas por viagem, assim como eu. Porque eu já tenho muito vídeo e conteúdo de viagem, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então, agora eu quero muito compartilhar com essas pessoas e com pessoas novas que vão chegar por aqui pelo canal. Essa experiência do intercâmbio, todos os detalhes, para onde eu vou, como que eu fiz o planejamento. Tudo, gente, tudo o que vocês pensarem, todas as dúvidas que vocês tiverem. Inclusive, já podem deixar dúvidas aqui embaixo. Mas estou começando a gravar esse vídeo hoje, em fevereiro de 2022. E eu não sei como ele vai terminar, eu não sei, não planejei esse vídeo, eu quero ver o que vai acontecer. Então, estou começando hoje. E vamos ver como vai ser o final, vocês vão descobrir junto comigo. Então, se vocês gostam de viagem, de intercâmbios, conhecem outras pessoas que têm esse interesse em comum. Manda o link desse vídeo para essas pessoas, que eu tenho certeza que elas vão gostar de acompanhar esse intercâmbio que eu vou fazer, passo a passo, desde o início, tá? Eu vou deixar para falar sobre os detalhes, sobre o país para qual eu vou, sobre qual tipo de intercâmbio, sobre valores. Todos os detalhes eu vou contar em vidas mais para frente, tá? Em vidas mais específicas de cada assunto, podem deixar aqui o que vocês querem saber. Em relação ao canal, eu estou de volta, eu vou postar bastante coisa de intercâmbio agora. Eu não sei ainda a frequência que eu vou postar, eu não sei ainda como que os vidas vão acontecer. Eu não sei quais são os vídeos que vão entrar aqui, porque, é como eu falei, tudo está acontecendo muito rápido e essa experiência é totalmente nova. Então, eu ainda vou me adaptando, né? Conforme eu for me adaptando a essa nova realidade, eu vou ajustando também aqui o canal, né? O novo ciclo do canal. E é isso, gente. De qualquer forma, continua sendo um canal LGBT, tá? O Censuradas continua. Firme e forte. E eu sugiro muito que vocês me sigam lá no Instagram, porque lá vocês vão poder ver o dia a dia, vão poder ver mais conteúdos, tá bom? E em tempo real, então nada melhor. É isso, um beijo e vão me acompanhando nos próximos passos. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down